Em um belo dia, o Atos acordou sem o seu fogo Eu tô sem meu fogo, eu preciso recuperar ele, eu tô com muito frio Alguém armou essa armadilha pro Atos, e agora eu preciso salvar o fogo dele E pra eu recuperar o fogo do Atos, eu vou completar os objetivos que o senhor do fogo vai me fazer Pig, o seu primeiro desafio é salvar a namorada do Atos da piscina de lava Olha só, eu acho que a Atos tá bem ali, velho, eu preciso salvar a namorada do Atos agora da piscina de fogo Só que como é que eu vou fazer isso? Aliás, ela não é de fogo também? Eu não sei, mas o que eu sei é que ela não sabe nadar, e se ela ficar ali mais de um minuto, ela vai simplesmente tomar muito dano Namorada do Atos, você tá bem, você tá bem? Não, Rig, eu não sei nadar, eu preciso de ajuda, me salva, por favor Tá, calma, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Ó, eu trouxe aqui essa vara de pesca, eu vou jogar aí, e você segura, e depois é só você vir aqui que eu vou puxando Mas não, Rig, isso é muito afiado e pode me machucar, não joga, não joga Não, relaxa, não vai doer, ó, ó, é só jogar aqui, ó Um, dois, três, e pronto Segura, e agora vem, 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 aproveita, vem, 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 vem Você tem que segurar muito forte, pode vir, pode vir Vai, vai que você vai conseguir E pronto, eu consegui, finalmente, finalmente O primeiro objetivo tá completo pra poder recuperar o fogo do Atos Muito bem, agora, o seu segundo desafio é entrar no castelo de fogo e conseguir dois baldes de lava Esse é o castelo que o senhor dos fogos disse pra eu entrar E pelo que parece, eu tenho que chegar até lá em cima E conseguir três baldes de lavas pra poder ajudar no fogo do Atos E pelo que parece, eu já tô vendo ali o azul babão do Rainbow Friends Eu preciso passar sem ele me ver, porque senão já era, ele vai vir pra cima de mim Eu tenho um escudo aqui também pra poder me ajudar Mas eu vou passar por aqui porque é bom que ele não me vê Ai, eu tomei dano Ai, tem alguns magmas aqui no chão, eu tenho que tomar muito cuidado Porque o castelo inteiro é de fogo Calma, deixa eu passar por aqui, senão ele vai me ver Ele me viu Calma, eu tenho que tomar muito cuidado Olha só o tamanho do olho do azul babão, velho É óbvio que ele vai me ver se eu passar ali pela frente Deixa eu vir por aqui, porque assim ele não vai conseguir me ver Olha só, ele tá olhando pra mim Deixa eu vir aqui escondido E pronto, vamos passar, vamos passar E passamos, passamos pra essa sala E pelo que parece, aqui nessa sala tem uma shulker box E pelo menos não tem nenhum monstro aqui Mas, ai, 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 é os magmas, é os magmas Mas tá, deixa eu abrir esse shulker box aqui E olha só, o primeiro balde de lava Eu já encontrei Agora eu preciso achar mais dois baldes de lavas Eu fui teleportado pra segunda sala De cima do castelo E agora tem essa sala E pelo que parece, é o monstro laranja do Rainbow Friends Agora eu tenho que derrotar ele, velho Eu vou derrotar esse monstro Eu vou derrotar Cadê, cadê ele? Deixa eu ver Ele tá bem aqui Agora a gente precisa derrotar ele Nossa, ele é muito forte Olha o tanto de dano que ele me dá Vem aqui, vem aqui que eu vou te derrotar Vem aqui que eu vou te derrotar Não adianta fugir, não Eu vou te pegar, eu vou te pegar Volta aqui Eu preciso derrotar ele pra ir pro próximo nível Vem aqui, vem aqui, vem aqui, monstro laranja Calma, calma, calma Ele é fraco Ele é fraco porque ele tem medo de mim Olha só Ele só corre de mim Ele só corre de mim Calma Vai, 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 vai Toma, 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 toma Aê, eu consegui eliminar Eu consegui eliminar finalmente Eu eliminei o monstro laranja do Rainbow Friends E olha só Aqui tem outra shulker box Que a gente pode abrir aqui E tá o segundo balde de lava Finalmente Falta só mais um O seu próximo desafio Você tem que descobrir o segredo do Atos Eu preciso descobrir o segredo do Atos Aliás, se você também quer descobrir Deixa o like aqui nesse vídeo pra eu saber E pra gente descobrir o segredo do Atos Eu vou ter que ir lá na casa dele Só que ele tem uma casa segura Só pra esse segredo Pelo que parece Eu tenho que chegar lá no final É onde É a casa segura do Atos Tá só pra poder deixar seguro o segredo dele Eu quero só ver Eu só quero ver Que segredo é esse Eu tô muito curioso Mas pelo que parece A gente tem que passar por um parkour aqui Que tem muita lava E se a gente cair aqui A gente vai perder as vidas E a gente só tem 3 vidas Então se eu perder essas 3 vidas Eu nunca mais vou conseguir Recuperar o fogo do Atos Mas tudo bem A gente tem que fazer esse parkour aqui E tem que tomar muito cuidado Que eu já vi que aqui Tem esse bicho aqui Que atira na gente Mas pelo que parece Não tá nem atirando Ainda bem Pelo menos, né Tá, agora deixa eu fazer esse parkour aqui Que é bem difícil E consegui Boa Mais um parkour Aí mais um Mais um aqui Mais um aqui Pronto Conseguimos Aí, boa E agora tem algumas placas aqui Mais ou menos Ah, como assim? Ah, tá, tá O Atos é calvo? Pera aí Isso é uma pergunta Isso não é uma pergunta Muito legal de se responder, né? Mas pelo que eu sei É óbvio que sim O Atos é claro que é calvo Não, o Atos não é calvo Eu perdi o coração Tá, eu quero deixar bem claro Que o Atos é calvo sim, tá? Ele só botou ali Pra poder falar que não é Mas ele é sim E olha só Agora que eu vi Que eu tinha uma shot aqui Pra que eu vou precisar disso? Pera aí Aquilo ali é o Sonic? Tá, eu vou colocar não Vai Nossa, o Atos é muito mentiroso Mas tá O Sonic tá aqui E eu preciso eliminar ele É isso? Vai, elimina o Sonic Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Elimina o Sonic Não, 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 não Não Eu só tenho mais uma vida Então eu preciso acabar E pronto Consegui eliminar o Sonic Boa E a porta pro próximo nível Já abriu E pelo que parece Isso daqui tudo É umas bombas E eu não posso pisar aqui Porque senão já era E eu só tenho um coração Pra poder conseguir chegar até lá Mas tudo bem Deixa eu vir por aqui Que eu tenho que tomar muito cuidado Pra não explodir Porque senão já era Vem aqui, vem aqui E pronto E aqui é mais um pacu Que que é isso? Que que é isso? Ah, isso daqui é lava sólida Eu não posso tocar nisso aqui Porque isso aqui é como se fosse lava de verdade Mas é lava de verdade, né? Se eu tocar aqui eu vou tomar dano Então deixa eu fazer o pacu aqui E aqui E pronto Já chegamos Isso aqui é água Mas essa água aqui tá meio estranha Ela não tá com a cor de água normal Parece uma água poluída Eu vou passar por aqui Só pra poder ter certeza, né? Vamos passar por aqui E pronto Ah não Eu não acredito É, tem sim essa porta Ah não, velho Mas não tem problema A gente passa pelo vidro aqui do lado E, e, e Ah não O vidro simplesmente é indestrutível Eu, ah, eu vou desmaiar Eu não aguento mais Como é que eu vou descobrir a senha do Atos, velho? É, deixa eu pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6 É essa, certeza Ah não é essa Não acredito Será que é o número de inscritos que ele tem? Ele tem 3 milhões Pelo que eu sei Vamos colocar aqui Então 3 milhões E, e, e Ah não acredito que era isso Eu não acredito que era isso E olha só Aqui dentro tá o baú Com o segredo dele Vamos ver E pronto Olha só Tem um livro aqui Será que esse livro conta o segredo do Atos? Eu vou descobrir Tá, tá na hora de ver o segredo do Atos 1, 2, 3 e O nome verdadeiro do Atos é Como assim? Eu não acredito Velho, eu tenho que censurar isso aqui Mas comenta aqui Qual nome você acha que é o verdadeiro do Atos Eu não acredito nisso O seu próximo objetivo Você tem que colocar o fogo do Atos Pra ele recuperar os seus poderes Eu preciso colocar agora Esse fogo dentro do Atos Pra ele ficar com o poder dele de volta Mas eu não sei como eu vou fazer isso Ahn Na verdade Eu tive uma ideia Primeiro a gente tem que fazer uma torre de vidro Dessa forma aqui ó Pronto Só que agora A gente tem que chamar o Atos Pra vir e ele ficar aqui dentro dessa torre de vidro Prontinho O Atos já tá aqui dentro Olha só E ele tá sem o fogo dele Agora eu vou pegar esse fogo aqui E vou jogar ali dentro Pra ver se funciona Eu espero que funcione 1, 2, 3 e Vai Ah, aí funcionou Não funcionou Ah não velho Não funcionou Como é que eu vou fazer isso Agora sim vai funcionar Eu vou colocar lava aqui dentro Mas se ele queimar Não vai funcionar Eu espero que funcione O Atos é de fogo Tem que funcionar Vai, vai Por favor O Atos Recupera seus poderes É agora É agora E não Ele tá queimando Não, não, não Ele vai morrer Não, não, não Ele tá queimando Não, não, não Ah não velho Não funcionou Agora o filho do Atos Tá vindo atrás de mim Só porque eu não recuperei o fogo do pai dele Ele tá vindo pra me bater Olha só Ele tá me batendo E ele tá da cama Como é que ele tá fazendo isso O filho do Atos Também tem o poder do Atos Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar um pouco Do fogo do Atos bebê Pra poder pegar E dar pro pai dele Talvez funcione Calma Deixa eu correr daqui Porque senão ele vai querer me bater Pera Eu só preciso pegar um pouquinho Do seu fogo Calma, calma Calma bebê Atos Não vem atrás de mim não Agora pra eu poder pegar Um pouco do fogo do bebê Atos Eu preciso desse aparelho aqui Que a gente só vinha aqui E dá uma coladinha aqui Pronto E agora vai puxar Pronto Eu já tô cheio de fogo do Atos Agora eu já tive uma ideia Que vai dar certo Só que pra isso Eu vou ter que virar o Atos Seu villager Você tem aquela poção De virar o Atos Tenho sim Mas é 64 esmeraldas Tá bom Pode pegar tudo Prontinho Agora é só a gente usar essa poção Que a gente vira o Atos 1, 2, 3 e Pronto Já virei o Atos E agora Essa é a minha ideia Bom Pelo menos eu espero que funcione A gente vai comer esse fogo aqui E eu não sei o que vai acontecer depois Eu só espero que funcione mesmo Tá Eu vou comer esse fogo Eu espero que eu ganhe meus poderes Na verdade os poderes do Atos Porque depois eu tenho que desvirar o Atos Mas vai 1, 2, 3 e E pronto E agora Ué nada aconteceu Eu ainda tô sem meu fogo Eu vou comer mais um Eu vou comer mais um E foi E olha só Eu consegui recuperar o fogo do Atos Finalmente Ele vai ficar muito feliz comigo Só que agora eu tenho que desvirar o Atos Porque senão o Atos Ele não vai ser o Atos né Mas é isso Finalmente eu consegui E agora eu tenho que desvirar o Atos